Bem, agora vamos realizar a prática de número 9. Então a gente observa ali, na proposição número 1, nós temos no tempo 1 uma célula A com uma ligadura de valor para uma célula C. Então o que nós fazemos nesse caso? Nós fazemos na célula C com o TUMTA e retiramos o TUM, podendo então a célula A entrar dentro da célula C nessa parte que seria o TUM. Depois, no tempo 3 e 4, repete a mesma proposição. No 2, eu tenho uma célula A ligada a uma célula B, com uma ligadura de valor na célula B. Nós fazemos o que? Fazemos a célula B com o TUMTA e retiramos o TUM, prolongando a célula A para dentro da célula B. Depois, duas células tranquilas aí de célula G. 3. Nós temos uma pausa no primeiro tempo. Em seguida, uma célula A ligada, com uma ligadura de valor a uma célula B, que é o que ocorreu já na proposição 2, tranquilo, e fecha com a célula C. No 4, nós temos uma célula D, uma pausa no segundo tempo, e uma célula A com uma ligadura de valor para uma célula G. Então, na célula G, a gente tira o TUMTA, a gente faz com o TUMTA e tira o TUM, né? Como é que fica isso? Sem a ligadura, né? Seria A, G, G. Agora, com o TUMTA. TUM, TUMTA. Agora, tirando o TUM da célula G. E aí, fazendo só com o TUMTA, que é como nós iremos realizar todo o exercício. TUMTA, TUMTA. Ok? Então, vamos lá? Quer dar uma paradinha aí para dar uma treinada antes? Valendo, então, né? Então, vamos lá. Começando. Um, dois, três, quatro. TÁ, 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 TÁ. É isso aí. Essa foi a prática de número 9.